Nove detentos fugiram do Centro de Ressocialização Jonas Ferretti, em Buritis, na madrugada de quarta-feira. O presídio fica localizado cerca de 5 quilômetros distante do perímetro urbano da cidade. De acordo com informações da direção do presídio Jonas Ferretti, um grupo de detentos do regime fechado cerraram as grades da cela do presídio e fugiram por volta de uma hora da manhã. Nove detentos fugiram. Desses nove, pelo menos seis respondem a crimes de alta periculosidade. A Secretaria de Estado da Justiça, Sejuiz, informou por meio de nota que as providências já estão sendo tomadas, como uma apuração do fato na Corregedoria e o trabalho da equipe de inteligência em parceria com a Polícia Civil para recapturar os foragidos. Informações sobre eles podem ser repassadas à polícia pelos números 190 ou 193. 97.